Se tem uma coisa que a internet é muito boa, é em te decepcionar quando tu acha que ela vai te decepcionar. É impressionante. Sim, temos um novo filme do Thor chegando, saiu agora o primeiro trailer, e tivemos aí o primeiro vislumbre de Natalie Portman como Jane Foster, ou melhor, como a poderosa Thor. Então a gente tem um novo filme, uma nova Thor e uma velha polêmica. Porque voltou uma discussão que rolou em 2014 nos quadrinhos, que é essa questão de... Beleza, Thor é um título, tipo Capitão América, que dá pra passar adiante, ou Thor é o nome de um personagem. Nesse programa eu vou dar um pouco da minha opinião como fã, e também trazer um pouco do que a gente tem nos quadrinhos que dá pra argumentar se isso faz sentido ou não. Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá em 2014, quando a Marvel fez a saga O Pecado Original. Esse foi um evento que foi meio mais ou menos, a maior parte dos fãs não gosta, mas foi importante pro Thor, porque foi a partir dali que o personagem ficou indigno. Ou seja, ele não conseguia mais levantar o Mjolnir. E aí, pra surpresa dos fãs, ali na nova revista, a partir de 2014, nós tínhamos uma mulher empunhando o martelo. Oh! E foi exatamente a mesma coisa, sabe? Muita gente discutindo, debatendo o Jason Aaron. Ele chegou a comentar que, assim, ele acreditava que os fãs de longa data do Thor entenderiam o que tá acontecendo. Porque o Thor já foi sapo, o Thor já teve cara de cavalo, então fazia sentido o Thor ser uma mulher. E que isso não foi nenhum tipo de imposição da Marvel. Era uma coisa que ele queria fazer com o personagem, e ele foi lá e fez essa ideia de substituir ele por uma contraparte feminina. É legal de contextualizar que, nessa época, tudo isso tava muito em voga, porque a Marvel tava com uma iniciativa chamada All New All Different. Que, cara, trocou todo mundo. Os Vingadores eram uma equipe completamente diferente. A gente tinha, sei lá, o Wolverine foi trocado, o Capitão América, o Thor, né, por exemplo, tava agora como Jane Foster. Eu acho que dá pra dizer que essa iniciativa da Marvel foi uma espécie de marco nessa guerra cultural que a gente vive. Porque isso realmente dividiu os fãs, né? Tipo, respingou aqui no Brasil, lá fora também, né? Toda essa mudança inicial, tu encontra nesse encadernado aqui da Panini, independentemente de estar certo ou errado, né, a Jane Foster ter o nome do Thor. Isso aqui é muito bom e vale muito o teu tempo, tá? Então, tenta dar uma lida. Essa fase é incrível. Se 10% do que acontece no quadrinho e pro cinema vai ser um filme sensacional. Eu acho que todo mundo já sabe, mas a Jane Foster, ela luta contra o câncer nesse quadrinho. Então, ela tem um motivo a mais pra levantar o Me Reunir. Mas vamos lá, olha só. Vamos voltar pra pergunta principal, né? Thor é um título ou é um nome? Se a gente pegar um martelo, eu acho que ele não oferece uma boa resposta, né? Porque diz ali que quem empunhar esse item e for digno, terá o poder de Thor. Ou seja, tá escrito o poder e não especificamente o nome. E se a gente for ver, os personagens que geralmente levantam o martelo, eles não mudam de nome. O Bill Hale-Betta, por exemplo, eu acho que é o caso mais famoso de alguém que levantou o martelo do Thor, né? Um personagem super querido pelos fãs. E ele continua sendo ali Bill Hale-Betta. Eu vi uma galera citando o Trog como exemplo. Trog é uma versão sapo do Thor. Eu acho que não faz muito sentido, porque, beleza, é mais pra provar que Thor pode ser qualquer coisa. Mas não tanto pra falar sobre o manto. Mas eu tenho três exemplos que eu acho que dá pra gente debater um pouco mais. O primeiro deles é o Darguk Thor. Essa é uma versão do personagem do futuro, de 2537, onde existe uma espécie de culto ao redor do Mjolnir. E esse personagem, ele já se auto-intitulou Thor quando ele levantou o martelo. Então é um bom exemplo. Só que eu acho que muita gente vai reclamar que, ah, beleza, é um futuro alternativo. Não conta. Então vamos pra um outro exemplo muito bom. Que é Eric Masterson. Se você não conhece, esse foi o Thor dos anos 90. É um personagem que, inicialmente, ele tava fundido com o Thor. E quando eles se separaram, ele acabou levantando o manto. Só que esse é outro caso, que eu não sei se conta, porque ele tava fingindo ser o Thor. Literalmente, ele tava... Como eles são parecidos, né? Ele tem uma loira e tal, com barba. Mas, por exemplo, em Asgard, onde a galera sabia que ele não era, ele era chamado de Eric. Então, sei lá. Tanto é que depois ele mesmo virou trovejante, né? E, tipo, ele assumiu uma identidade própria pra não ser o Thor. Mas vamos lá pro melhor exemplo, que é o que eu acho que faz mais sentido pro que tá acontecendo agora no cinema. Que é o Red Norfolk. Essa é uma versão do Thor, que surgiu, na verdade, como um ser humano, que tava indo... Um cameraman, que tava fazendo um documentário em Asgard. E aí ele passou por tudo que tu pode imaginar. Graças a uma manipulação do Loki, ele chegou a ter o poder de Thor, né? A força de Thor. O Odin manipulou as coisas pra ele ser sacrificado e morrer no Ragnarok, no lugar do próprio filho. Até que, nos anos 90, o próprio Odin foi até o Valhalla e buscou ele de volta. E se a gente for parar pra pensar, né? Só se a ideia dele já substituir o Thor no Ragnarok, já deixa bem claro que a parada é um manto, né? Se, sei lá, se a profecia foi cumprida com outro cara que não era o Odinson, então eu acho que faz sentido. Mas a vida do Red Norfolk ficou muito doida mesmo nos anos 90. Quando o Odin trouxe o personagem de volta e começou a chamá-lo de filho. Cara, que coisa bizarra. E ele chega a falar pro... ele dá um pé na bunda do Thor original, né? Do Deus do Trovão. E diz que em Asgard só pode haver um Thor. Cara, a conclusão que eu tiro desse vídeo é que o Odin, ele é um péssimo pai. Porque quem é que faz um negócio desse? Então sim, tem nos quadrinhos um cara que levava o nome do Thor e carregava o manto adiante. Mas assim, o que eu penso? Cara, eu acho que faz muito sentido essa ideia. Porque pessoas rezam por Thor. Eu acho que o Thor, ele é um símbolo, sabe? Ele é mais do que simplesmente um nome. Ele é uma divindade. Faz algum sentido alguém querer levar o nome dele adiante? Tipo, ele simboliza alguma coisa dentro do universo Marvel, né? Então se naquela época o Odinson, né? Que é o nome que o Thor fica. Ele não era digno pra levantar o martelo? Cara, alguém tem que ser Thor. Antes de acabar esse programa, eu quero agradecer muito ao meu amigo Nana Walker, do Blockbuster. Que é o maior especialista vivo em Thor. E dá pra dizer que ele supervisionou essa pesquisa. Ele foi bem importante. E é isso. Eu tô feliz de ver uma coisa que rolou nos quadrinhos, agora acontecendo no cinema, né? E pelo que dá a entender, eu acho que a gente vai realmente ter uma all new, all different Marvel nos filmes. Então tu te prepara que a gente vai ter muito debate sobre isso ao longo aí dos próximos anos aqui no YouTube. Foi muito bom a gente ter por aqui. E se eu pudesse dar um recado com esse programinha, seria... Cara, caga pra essa coisa. Tanto faz. Vai ler os gibis, tá? Vai atrás da fase da Thor. Lê que é muito legal. Tipo, independentemente de... Ah, é lacração, não é. Ah, é diversidade forçada. Isso é uma besteira. O gibi é ótimo. Lê que tu vai gostar bastante. Tá bom? Tchau. Tchau.